Paz e bem. Há uma epidemia de coronavírus. Até mesmo no Brasil a doença está presente. Por isso a pergunta, o evento em Assis está confirmado de 26 a 28 de março? É uma pergunta que tem fundamento. Como reunir mais de 2.500 jovens de todo o mundo sem um risco de contágio? Muito difícil. Entretanto, a economia de Francisco não é o momento. Mas um movimento. Mesmo sem um encontro, o sistema de reflexão agita os jovens, mobiliza debates, conceitos e concepções. Não se vai mudar tudo de uma hora para a outra. Juros, dívida pública, investimento e trabalho, produção e fome, migrações e pesquisas, tudo isso entra numa agenda, num pacto de vida, de fraternidade e de paz. Quando se tem tempo, é preciso rezar. Quando não se tem tempo, é preciso rezar mais ainda. O mesmo acontece com a economia de Francisco. Se o evento vai ter dois dias em março, isso eu não sei. Mas a economia de Francisco entra na agenda dos jovens de boa vontade em todo o mundo, por convocação do Santo Padre e por inspiração do Divino Espírito Santo. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. 25 anos de boa notícia. 20 anos de boa notícia.